Fala rapaziada, já conversamos aqui sobre as decisões que aconteceram lá no Campeonato Paulista nas semifinais desse último final de semana, já projetamos a final e agora vou fazer um vídeo fazendo o mesmo com o Rio de Janeiro. A gente teve aí duas finais acontecendo, uma no sábado do Campeonato Carioca que realmente vale e depois daquele torneio ridículo, patético, que é a Taça Rio no domingo de manhã, bora falar um pouco dessas duas partidas e já projetar um pouquinho do que pode acontecer na semana que vem nos segundos jogos, beleza? Mas antes da gente começar a tratar desses assuntos, rapaziada, faltam alguns poucos inscritos se eu não me engano a gente tá com 329, quase 350 que é a nossa próxima meta peço a você que se você não for inscrito, que se inscreva aí no canal pra gente chegar a essa marca se você já for inscrito, não esquece de deixar o seu like, isso já ajuda pra caramba na divulgação do vídeo mas enfim, vamos aqui tratar das decisões do Campeonato Carioca vamos começar rapidinho, só falando da Taça Rio, que eu acho que a gente tem menos coisa pra falar a Taça Rio é um torneio extremamente ridículo, extremamente pobre, é a cara desse Campeonato Carioca que é um campeonato ridículo e pobre, enfim, os clubes têm pagado pra jogar esse campeonato ninguém tá tendo lucro, não tem um jogo bom e a Taça Rio é basicamente o reflexo de tudo isso que tá acontecendo a Taça Rio, ela nada mais é que a disputa pelo quinto colocado o Flamengo e Fluminense estão disputando que vai ser o primeiro e o segundo Volta Redonda foi a terceira, a Portuguesa do Rio foi a quarta e aí Botafogo e Vasco estão se degladiando, que vergonha, dois clubes grandes pra ver quem é a quinta força desse Campeonato Carioca um campeonato escroto, um campeonato ridículo, até tinha ali a possibilidade de valer um milhão de reais nem isso vale mais porque o dinheiro ia vir das cotas de televisão da venda de pay-per-view só que ninguém comprou o pay-per-view desse campeonato horroroso então não tem dinheiro pra pagar premiação os clubes não receberam nem a cota de participação, imagina a premiação por ter chego a algum lugar então a Taça Rio basicamente não vale nada, foi um jogo domingo de manhã todo mundo assistiu com sono e parece que quem jogou também estava com sono o jogo foi uma horrorosidade, foi horroroso, muito ruim de se acompanhar guerreiros aqueles que acompanharam, sou um deles enfim, o Vasco conseguiu vencer de 1x0 o Vasco foi um pouquinho menos pior do que o Botafogo até porque pra você ser pior que o Botafogo hoje você tem que se esforçar muito você tem que treinar pra ser pior que o Botafogo hoje e aí o gol é o símbolo da partida o gol não nasce de uma jogada construída é um erro individual do zagueiro do Botafogo, do Souza, que é até um bom zagueiro, coitado é uma das poucas coisas que presta nesse time a defesa do Botafogo é o único setor hoje acertado ali certinho do Botafogo mas o moleque acabou falhando, cedeu a bola ali pro Vasco o Vasco abriu 1x0 e leva a decisão pra São Januário vale lembrar que nem na final da Taça Rio como na final do Carioca nenhum dos dois tem a vantagem do empate é uma soma simples, então como foi 0x0 o último, não, 1x1 o último jogo do Fla-Flu qualquer empate no próximo jogo, não tem gol dentro, gol fora de casa, enfim qualquer empate no próximo Fla-Flu ele dá pênalti e a mesma coisa na Taça Rio se o Botafogo vencer por 1x0 ou 2x1 ou 3x2 qualquer vitória por um gol de diferença é pênalti também enfim, fica aqui só esse relato mas essa nota de repúdio pra esse campeonato horroroso que Botafogo e Vasco estão se prestando papelão de disputar vamos falar aqui agora da final do Campeonato Carioca que foi até um bom jogo, cara achei um jogaço, achei um clássico com tudo que se espera gols dos dois lados, polêmicas, confusão os dois times com vontade de ganhar os dois clubes se provocando foi um jogo muito pegado inclusive mais pegado que o Grenal que é muito difícil o Grenal costuma ser o principal, o jogo mais pegado do país enfim, foi um jogo de libertadores pra isso, foi uma decisão de libertadores nos defensores de Del Chaco, na Bombonera pela porradaria assim, porradaria não mas todo jogador chegando firme, sabe deixando a perna mesmo botando a canela a jogo ninguém com medinho de se machucar enfim, um clássico da forma que tem que ser pra não ser um clássico perfeito só faltou a torcida no estádio ambos os lados inflamando cada vez, cada vez mais mas enfim, achei um bom jogo o Flamengo dominou boa parte dele é natural, o Flamengo tem o melhor time mas o Fluminense sabendo ali sofrer sabendo que seria muito atacado soube explorar os poucos passos os passos que teve principalmente no segundo tempo quando o Nenê sai entra a molecada o time ficou um pouco mais rápido enfim o Fluminense apesar de ter criado menos o Fluminense também teve chance de fazer o gol teve uma bola do Fred que ele pega um pouco errado na bola dentro da área teve oportunidade com o Luiz Henrique no segundo tempo enfim o Flamengo teve oito chances claras de fazer gol teve, claro mas o Fluminense também teve ali as suas três, quatro chances de fazer gol então foi um jogo muito aberto foi um jogo que você espera que o Flamengo jogue mais que o Fluminense mas você não espera que o Fluminense sucumba ao Flamengo se apequene pelo contrário são dois clubes grandes são duas camisas pesadas e quando é clássico o Flamengo não estava jogando com o Lacaleiro o Flamengo não estava jogando com o Bangu se o Flamengo joga isso que jogou contra o Lacaleiro contra o Bangu ou até contra um time qualquer contra uma chapecoência o Flamengo tinha feito quatro, cinco, seis não fez porque é clássico porque além de você ter que jogar melhor que o seu adversário tem que dar alguma coisinha a mais porque o clássico é diferente e o Fluminense tem sido nos últimos anos isso é histórico a maior pedra do sapato do Rio de Janeiro do Flamengo o Fluminense sempre tem incomodado pode ser que não ganhe sempre mas sempre incomoda o Flamengo sempre faz jogos duros do Flamengo ano passado foi um exemplo ano passado o Flamengo ainda treinado pelo Jorge Jesus que pra todo mundo é Deus enfim ainda treinado pelo Jorge Jesus que era aquele time que todo mundo louva até hoje suou a camisa pra vencer o Fluminense pra vencer esse Fluminense até com alguns nomes a menos enfim então acho natural acho que foi um jogaço e espero que o segundo jogo seja melhor ainda porque já se viu que os dois times vão voltar pilhados os times foram pro vestiário se xingando se matando ali teve uma confusão por causa dos convidados da Comebol que mais era uma torcida organizada do Flamengo uma completa vergonha o Flamengo forçou o tempo inteiro pra ter torcida o Fluminense não queria torcida o Botafogo não queria torcida o Vasco não queria torcida Botafogo e Vasco sim os dois não queriam torcida se entenderam eles foram lá e nem a Ferdi queria passar o jogo do Botafogo e Vasco pro Maracanã pra colocar ou torcida ou 150 convidados de cada lado Botafogo e Vasco viraram pra Ferdi e falaram vai te ferrar a gente não vai jogar no Maracanã cacete nenhum a gente não quer torcida a gente vai jogar no estádio em Newton Santos e depois em São Januário e assim fizeram contra gosto da federação Flamengo e Fluminense não tinha pra outro lugar não tinha pra onde ir jogaram no Maracanã o Fluminense virou falando não queremos torcida e nem convidados e aí o Flamengo falou beleza nós estamos acima do bem e do mal vocês não querem dane-se eu quero eu faço o que eu quero vai ter torcida e levou lá 150 pessoas que cantaram o jogo inteiro que provocaram o time do Fluminense até irritaram o Fred bastante enfim eu acho que assim eu não sei aonde eu moro perto do Maracanã né o Maracanã até dá pra ver aqui de casa no meu apartamento a gente ainda vive uma pandemia eu não sei se daqui pra lá a pandemia acabou daqui da esquina da minha casa pra lá que é onde fica o estádio eu não sei se a pandemia ali acabou mas pelo menos aqui na minha casa a gente ainda tá em pandemia ainda tem toda aquela história de isolamento social etc e tal que não é uma brincadeira né porque tão morrendo 4 mil pessoas por dia mas o Flamengo ainda não entendeu isso nem a federação do Rio de Janeiro mas enfim aí a gente já tá fugindo um pouco do futebol eu acho que o jogo tá pilhado o jogo tá pegado os ânimos estão aflorados e é tudo que a gente espera de um clássico semana que vem o Fluminense vai jogar muito mais daquilo que pode pra poder vencer o Flamengo e o Flamengo vai entrar em campo sabendo que o Fluminense vem pra cima dele e sabendo que se ele não for pra cima pelo menos no mesmo tom ele vai acabar perdendo e o Flamengo nessa decisão ele tem muito mais a perder do que o Fluminense porque a cobrança em cima dos dois times hoje pelos dois times que eles têm é não sei eu nem concordo com isso porque eu acho que o time grande tem que ter uma pressão igual mas a mídia e até a própria torcedora em geral ele tem mania de menosprezar alguns times e o Fluminense acaba às vezes se encaixando nisso pessoal todo mundo tá olhando o Fluminense como coitado como franco atirador o que não é Flamengo e Fluminense se olham no mesmo tom se olham aqui cara a cara mas se o Fluminense perder a imprensa e a maioria do torcedor vai encarar como normal então o Fluminense tem muito menos a perder talvez ele tenha pressão do torcedor dele mas externa aquela pressão geral ele não vai ter se o Flamengo perde você vai ver o noticiário segunda-feira não vai ser o título do Fluminense vai ser a derrota do Flamengo então o Flamengo ele tem muito mais a perder mediaticamente nesse jogo do que o Fluminense porque o Flamengo tá levando ou um campeonato carioca que o noticiário vai ser beleza o Flamengo ganhou mas já era de se esperar não fez mais do que obrigação o Flamengo tem o melhor time mas se o Flamengo perde é o campeonato que o Flamengo perdeu então o Flamengo sabe disso sabe que pode virar uma pressão ainda mais nesse momento de virada de libertadores que vai passar pra fase de mata-mata tá vindo aí as fases decidivas da Copa do Brasil tá vindo aí o início do campeonato brasileiro se tem uma coisa que o Flamengo não precisa nesse momento é uma pressão dessas então até por isso são dois clubes que vão entrar ali pilhados pra vencer o jogo espero que seja dois grandes jogos não Botafogo e Vasco irmão eu vou assistir porque eu sou torcedor do Botafogo eu trabalho com Botafogo tenho lá meu canal Reserva Negra eu sou obrigado a assistir mas se você não é Botafogo e nem Vasco te dou uma dica sábado 3 horas da tarde que é a hora da final do Taça Rio vai fazer um churrasco vai tomar um banho vai dormir vai plantar uma árvore não perca o seu tempo vendo essa droga de jogo se você gosta de futebol liga o Flafú sábado da noite que vai ser um jogaço beleza? até o próximo vídeo rapaziada tamo junto valeu tchau